Ela anda para amanhecer ali até ter tempo de dormir, porque dizia assim, a cana levanta uma manca de questões, mas para falar de uma forma geral, questões levantadas em todos os setores de leite e de papel, graças a Deus, estão contemplados no programa. Não citamos só alguns exemplos, menina, foi o problema de solução de superiores de nem os quadros na região de Caixão, e foi o problema de reabilitação hospitária na página 62, relacionado com a reabilitação dos hospitais. Na página 62, última linha, reabilitar e ativa cinco hospitais regionais. Última linha, vou abrir o meu programa, construir e ativa três hospitais na área de soberania. O que é que não vai ter sobre os quadros? Portanto, pensa tomar preocupações genéricas levantadas sobre camaradas sendo em termos de pressão fiscal e fazer um paralelismo naquilo que deve estar cobrado de facto que o que entra no governo sabe. É uma constatação, é real. Mas, se vou lembrar, pois já me está presente no programa do governo, que me fala agora, mas nós estamos tentando, o que é fácil? Criar uma conta única do governo. Criar uma conta única do governo. Criar uma conta única do governo. O próprio cidadão na mentalidade do mar, e quem lhe paga na rua? Correio, estou fiquindo arrependido. Independentemente de um hábito geracional, que vinde há muitos anos, forma acusação partida. O governo, com mais vontade que tem, e nós temos muita calculada de poder ir de uma forma muito tão cedo, de soma americana, no escuro, no vestido, que a mata de desfios. E em aspas, para camarada de Irwin, situação de bilhetes, identidades, passaportes, cidadãos. A minha preocupação trabalha mais no número de crianças, ou de governo, aliás. A não tem meu passaporte, ele tem metido, ali na missão. Mas não tem barco de dados, em casa. Bota-se o bilhete, identidades, tem metido ali na missão, não tem barco de dados, em casa. Se não, quando eu tirar um passaporte, ali, lá na Slovenia, alguém vai agá-la, se alguém vai imprimir o passaporte, lá na Slovenia, aquilo que não vai me preocupar, aquilo que não vai me preocupar, aquilo que não tem com sorte, ele é nascido para o bilhete, entender, não tem que ter metido. Porque eu tenho barco de dados, eu não tenho nada. Eu tenho dito, escrevi, ainda não, eu tenho papiado, fazer um contrato bonito, eu não emprego o passaporte, não vai me preocupar, mas eu tenho passaporte, não tem que ter metido, não tem que ter metido, não tem que ter metido. o presidente da república fala a nossa própria não devem pensar na outra imagem de quem é a nossa própria e esse paradigma não tem como te aparente como um novo comportamento negativo para não ver para aqueles que não podem dir a camarada Marilinho camarada Marilinho página de desconto juventude e desconto se tem setor que é governo da forma Marilinho página 65 do programa de lugar só uma encastada que eu disse a perto da página 65 do programa de lugar tudo preocupações Marilinho levantar em termos de desporto em termos de juventude está então contatei se contrai o programa que a gente não apresenta bonito se não vai ser implementado é-se contado em lugar mas não para perder cedo para conta comando é-se um governo de coligação de três partidos infelizmente infelizmente tem não não se não 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 conseguiram implementar um programa e para dar que a gente não tem que estar preparado agora aqui na falta de seis meses para a eleição para a gente na comissão de município na cidade na bom sentido mas o municidade de governo ainda quer meses três quatro meses e também vai intervir mas e não conseguimos realmente essa hora obrigado obrigado para dizer Carlos sabia digo estrangeimento muito alguma decisão não sei como fazer politicamente não vou reagir não é e vai dar a nós tudo certamente não é na anuniações é que agora a gente não fala a nós na região pequena havia todo dia professores de telefonar para ver um nada que se diga mas manera que acompanham atrocidade que ela fazia contra nós outra maneira talvez o que não é ninguém lá tá verdade mas não tenham líder não sigo conseguem não só na política onde termine por ser um inimigo grave mas o que é que é que ser um aliado agora concordar com esse comportamento e viver ser na prática e vai atacar não é fácil na prática não é a nomeação certamente só maneira que esse que fazia não vai afastar visivelmente e acabou o que fazia na quínara visivelmente ter reações populares mais mas pensa como Deus não diria que ele estava contra nós ele de manorado política que não não política não política então acabou ali para falar que não garante ela só seja na caça ou seja ali na metade de gente bom então obrigado a todos gente na espera que me consegui esclarecer que estou levantado então uma devida nota sobre se empresa que elite na colocada novamente essa é de uma forma particular junto a ministro de transportes no sentido é tentar minimizar esses problemas que estão na massa para finalizar o governo parlamento presidência da república é dividida junto portanto que tem nada alguém no governo pensa de só quem quer ser que está dando um ministro e tem mais valor do que o deputado nunca nunca a me está mais contente se falar o deputado porque lá não são pregados para a população tem mais valor do que lá tem mais orgulho do que ele e obrigado certamente que consegui respostas concretas a tudo que é boa na espera mas tanto a fazer obrigado a do que o o o o o o o Obrigado. Obrigado.